Olá pessoas, olá fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Esse é o bloco Raciocínios Rápidos, que aqui estou mais uma vez para responder a duas questões, a duas perguntas que foram feitas no Raciocínio Rápido que eu gravei sobre se somos todos enfermos, se no mundo de provas e expiações somos todos enfermos, no caso no planeta Terra, e aí suscitaram nos comentários desse vídeo outras duas questões relacionadas a enfermidades, que eu vou tentar responder aqui agora. A primeira delas, quem perguntou foi Ana Paula Almeida, e ela escreveu aqui, já que estamos falando de enfermidades, gostaria de um esclarecimento em relação aos enfermos de doenças como a fibromialgia, que são dores e outros sintomas sequenciais diariamente, quer dizer, outros sintomas diários, de dores, e ela destaca a fibromialgia. O carma espiritual dessa pessoa, os carmas espirituais dessas pessoas são tão grandes assim para elas terem que passar por esse tipo de enfermidade, o carma espiritual é tão grande para elas terem que passar por esse tipo de enfermidade com tantas dores, ao longo da sua vida material, sua vida física. Gostaria de um esclarecimento, se possível, desde já grata pela atenção dispensada da Ana Paula. Olha, Ana Paula, primeiro, eu não sei muito sobre fibromialgia. Eu tive uma colega de trabalho que tinha isso, e eu via que ela se queixava muito de dores, inclusive, sobretudo aqui atrás dos ombros. Mas ainda assim eu via que ela era uma guerreira, porque ela não deixava de trabalhar por isso, ela não metia atestado, como se diz aqui na Bahia. Então, ela era uma pessoa muito até heróica com as dores dela. Mas eu me aproximei, fiz uma certa amizade com ela, ela me explicou que realmente são dores muito fortes, sobretudo nas costas, nos ombros, e que não havia um tratamento médico exato. No caso dela, no caso dela especificamente, era fazer exercício físico para fortalecer a musculatura e aliviar as dores. E como o marido dela era personal trainer, então esse trabalho que ela começou a fazer, ela não queria fazer muito no início não, ela estava meio preguiçosinha com exercício físico, como grande parte de nós. Mas aí quando ela finalmente começou, essa questão começou a aliviar. Então, eu tive essa experiência com essa colega de trabalho, eu não sabia o que era fibromialgia. Coincidentemente, houve outra colega da mesma empresa, só que não era do mesmo setor, eu não vi ela muito, e aí um dia que a gente foi embora juntos, pegamos o metrô juntos, aí ela me explicou que ela tinha fibromialgia também, eu falei, nossa, quer dizer, isso é mais recorrente do que eu pensava. Então, eu fui aqui num site chamado, no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, para olhar algumas coisas sobre isso, e aí falou que realmente a fibromialgia é algo além das dores, que podem, parecem dores nas articulações, outros dizem que podem ser dores musculares, ou até mesmo dores nos ossos, como está descrevendo nesse artigo desse site aqui. Mas a dor é uma coisa iminente, além de cansaço, o sono ruim, quer dizer, a pessoa dorme, acorda, parece que nem dormiu, ainda tem isso, ansiedade, óbvio, tendo um processo desse, a pessoa não cria nenhum quadro de ansiedade. E interessante, a maioria são mulheres, diz que a cada dez, sete ou nove são mulheres, e foram duas colegas de trabalho do sexo feminino que me relataram que tem a fibromialgia. Não se sabe a causa exata, né? As pessoas sabem algumas coisas assim, mas não há uma causa exata para a fibromialgia. É causada por isso, por uma alteração cerebral, por uma alteração, não se sabe, né? Eles investigam, assim, segundo o que eu li aqui, que às vezes se investigam e acham algumas causas parciais, né? Mas nunca uma causa exata, né? Inclusive, chega a dizer que, alguns chegam até a argumentar que a fibromialgia é uma dor fantasma, que seria uma dor psicológica, que, de alguma forma, o cérebro faz a pessoa sentir a dor naquele lugar, mas aquele lugar não tem machucado nenhum, vamos dizer assim. Normalmente, a dor que a gente tem é devido a lesões ou inflamações, mas o local não apresenta nenhuma inflamação, nenhuma lesão, né? O diagnóstico é clínico, não há exames que detectem a fibromialgia, né? Então, assim, é como se o cérebro, né? No que eu entendi, do que eu não entendo nada disso, eu não sou médico, mas pelo que eu entendi, parece que o cérebro tem uma área de sentir dor mais ativada do que o normal e faz as pessoas sentirem a dor nesses locais, né? Por isso que alguns até dizem que essa dor, entre aspas, não existe, né? É uma coisa mais psicológica. Como é que não existe, né, gente? Se a pessoa sente, se a pessoa não só sente a dor, como sente fadiga, não existe do ponto de vista que não há uma lesão local, material, né? Em muitos casos, né? Em outros, percebe alguma alteração, então não sei. Então, por isso, assim, não há coisas muito firmes, né? Pelo menos que eu li esse artigo, esse artigo, só para esclarecer, é de 2011, né? Talvez esteja até um pouco, né, já tenha atualizado alguma coisa, mas como eu não estou aqui para dar aula disso, nem tenho essa capacidade, é só para dar uma ideia, né? Mas realmente, a sua pergunta, se são causas, se são causas espirituais, né? Aí eu respondo o que eu respondi do vídeo anterior, né? Então, como os espíritos sempre falam, todos os nossos, maioria, pelo menos, de nossos sofrimentos, são devidos a causas espirituais, né? Que se refletem, que são gravadas no perispírito, se refletem no nosso corpo físico durante a encarnação, né? São provas que a gente passa, ou expiações, né? Expiação, prova é aquela coisa que a gente ainda escolhe, né? No momento, né? E que a gente pode até fugir. E expiação, não. Acho que um problema com uma fibromialgia é uma expiação. Não tem como você fugir disso aí, né? É só você, inclusive, não há cura, né? Tratamentos para aliviar, como no caso dessa minha colega, exercício físico, né? Então, você pergunta aqui, né? Se o karma espiritual dessas pessoas é tão grande, né? Olha, o tamanho do karma espiritual de cada um, eu não posso medir, né? Só sei que cada um tem os seus compromissos, né? E as doenças graves, realmente as doenças, principalmente aquelas que são incuráveis, né? Pelo que eu entendo, né? E dos meus estudos dentro do espiritismo, são aquelas doenças, realmente, que são oriundas de responsabilidades nossas do pretérito, né? Que podem ser maiores ou menores. Então, se a dor, as dores são muito grandes, com certeza são responsabilidades espirituais muito grandes, né? Que você está chamando de karma, né? Que é uma linguagem mais oriental, né? Os karmas, quer dizer... O que é o karma, gente? O karma é uma coisa que eu posso criar agora. Não é uma coisa que a gente fala de karma como se fosse uma coisa pré-estabelecida, não. Eu posso realizar uma má ação agora e já gerar um karma negativo agora. No futuro, eu vou ter que colher esse mal que eu plantei aqui, entendeu? Então, nós colhemos hoje aquilo que plantamos no passado. E entre essas colheitas dolorosas, há as doenças e as dores, como no caso a fibromialgia, né? Mas a função não é só sofrer, ela vai sofrer para pagar. Não é isso, não. Tudo para o espírito é aprendizado. Muitas vezes as dores são provações para testar a nossa paciência, né? Para testar a nossa resistência, a nossa capacidade de lidar com problemas, né? Para minar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Então, assim, essas coisas não são só castigos, não. São também ferramentas de evolução para a gente crescer espiritualmente, né? Para a gente realmente conseguir esmagar os vícios espirituais, os vícios da alma e desenvolver algumas virtudes. Então, também são provas, né? As dores não são só castigos, são também provas de crescimento para o espírito, né? Os espíritos da codificação já nos esclarecem isso, né? Desde a codificação e os benfeitores espirituais que nos enviam mensagens estão sempre nos falando isso, né? Joana de Ângeles, sobretudo, fala muito nesse assunto que existe a dor, que são dores que são provações para a gente crescer espiritualmente. Não são necessariamente só castigos, entre aspas, de coisa que a gente fez na encarnação passada. Então, num caso como esse, né? Da pessoa conhecida da fibromialgia, há aí uma expiação, sim, por ações do passado, mas há também uma ferramenta de crescimento, de evolução, no sentido, realmente, de desenvolver virtudes espirituais, né? Sobretudo a da paciência, né? Da paciência, da resignação, da resiliência, né? E de se fortalecer interiormente, espiritualmente, apesar do corpo estar sendo combalido, né? Assim os benfeitores espirituais nos orientam, né? Então, basicamente, é isso que eu tenho, né? Para lhe passar. Espero que tenha elucidado o suficiente, né? E a outra pergunta é de Gil, Gil Denise Carvalho. Então, ela faz, nesse raciocínio, quer dizer, do vídeo lá sobre se somos todos enfermos, uma pessoa que, devido à Covid, sem sintomas, mas despertou o vírus herpes zoster, que desencadeou uma neurite pós-herpética, que sofre com dores insuportáveis e outras complicações até hoje. É uma enfermidade espiritual? Olha, eu fui pesquisar sobre, eu não sabia o que era isso, não, né? É herpes zoster, né? E eu percebi aqui que, na verdade, é o mesmo vírus da catapora, né? Da varicela. Todos nós temos, assim, normalmente, varicela, né? O nome popular catapora na infância. E esse vírus fica meio que incubado na gente, né? E ele pode ser reativado. E nessa reativação, surge essa herpes zoster, que é o famoso cobreiro, eu nem sabia, né? Que eu já ouvi falar assim, ah, a pessoa teve cobreiro, aquelas manchas na pele, né? Que é um nome bem popular, principalmente as pessoas do interior da Bahia usam muito esse nome, né? Então, essa é a reativação do vírus da catapora. Como pode isso acontecer? Segundo o texto que eu li na página sobre bem-estar da UOL, né? Passe bem, se eu não me engano, o nome da página, né? Da UOL. Diz que pode ser uma falha no sistema de defesa. Uma falha na nossa imunologia. E como essa falha pode acontecer? Através de viroses, entre parênteses, COVID. Então, tá aí explicado o que aconteceu com essa pessoa. Ela pode não ter tido sintomas clássicos da COVID, não teve, né? Como a gente tem, falta de ar, tal como eu tive, uma tremenda falta de ar, né? Mas, ativou esse vírus, né? Da catapora, que ela já teve quando criança, e aí desenvolveu essa herpes, né? Essa herpes zoster, né? Que tem esse nome. Então, tá aí. Também pode ser reativado por estresse, que é uma coisa que muitas vezes não nos falta, né? Um estresse muito grande pode reativar, né? Também fala que a idade muito avançada, que muitas vezes... Aí depende do idoso, né? Idosos que são muito saudáveis, outros que não são tão saudáveis, tem a possibilidade de desenvolver isso também, né? Não é a certeza, é a possibilidade, né? E doenças como diabetes, por exemplo, também pode desencadear isso aí, né? E até mesmo o uso de alguns medicamentos, né? Que os efeitos colaterais muitas vezes fazem mais bem do que mal, né? E aí eu... Aqui falou que realmente é uma coisa marcada por dor, né? Dores similares à da fibromialgia, inclusive causa coisa similar à da fibromialgia, né? Além de febre, cansaço, ardência, essas coisas todas. Então, aí você vê que... Eu uso a mesma resposta do vídeo anterior. O vídeo anterior, né? Que eu falei assim, até as doenças infecciosas têm, assim, procedência espiritual. Porque tem uns que tem, muitas vezes, se infecciona pelo vírus e não desenvolve os sintomas, como aconteceu com a Covid, como acontece muito com a AIDS, né? E esse aqui é o maior perigo. A pessoa não desenvolve os sintomas, mas está com o vírus, né? É totalmente imune à doença, mas o vírus está ali dentro, né? Então, existem essas pessoas que têm o vírus e não desenvolvem. Por quê? Porque tem... Ah, o corpo é mais resistente. Mas por que o corpo é mais resistente, né? Se tudo procede do espírito, é porque realmente essa resistência mais do corpo vem por questões espirituais. A pessoa não tem compromissos espirituais com aquela doença, ainda que contraia o vírus, né? Então, respondendo, então, entra nessa mesma questão, essa herpes, já que ela é, no caso que você explicou aí, é consequência de uma Covid, né? Então, entra nessa mesma explicação que eu dei no vídeo anterior. Então, está aí, sim, a causa, a provável causa espiritual, também demais essa enfermidade, né? Que é uma enfermidade física, mas que também traz a carga, né? Da influência espiritual, das causas anteriores, das aflições, como está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas que também, repito, como falei agora sobre a fibromialgia, não precisa ser somente uma dor para você pagar o que você fez no passado. Também pode ser uma experiência de crescimento, né? De usar a dor, né? Para também burilar o espírito e desenvolver as virtudes, né? Mas, assim, a maioria das coisas, ou todas as coisas, né? Não posso afirmar, tem realmente causas espirituais, causas anteriores, né? Então, eu espero também que eu tenha esclarecido também para você, né? A resposta, uma resposta que tenha sido útil. Viu, minha querida? Tá bom? Então, a todos aí também que viram o vídeo, né? Um forte abraço e fiquem com Deus.